Seja muito bem-vindo ao Praticando Matemática, eu sou o professor Michael e hoje nós vamos continuar a aprender sobre radiciação, galera! Essa é a aula de número 3 de radiciação. Se você não viu as aulas de número 1 e número 2, eu peço por gentileza para você assistir porque vai ser muito importante para você ter um entendimento do que eu vou estar falando aqui. Eu vou continuar falando das propriedades porque na aula passada foi a de potência com expoente negativo e isso nada mais é que uma das propriedades citadas. Mas eu deixei ela separada porque ela é bem importante e gera muita confusão. Fiz o vídeo só para ela e agora a gente continua normalmente todas as outras, beleza? Mas mesmo assim, para esse vídeo não ficar longo, eu vou deixar mais um vídeo que é a aula de número 4 para terminar as propriedades. Então sem muita enrolação, vamos aqui para a nossa propriedade número 1 que diz o seguinte, cara aluno. Se você tem uma raiz de índice N e teu radicando está com expoente N, o que você pode fazer com aquilo ali? Uma parada que um monte de aluno gosta que é o tal do... Você pode meio que cortar isso aqui com isso aqui e deixar somente o seu radicando. Claro que tem um porém muito importante, até vou ter um cuidado aqui, porque essa propriedade só vai funcionar, cara, quando o seu radicando é um número real positivo, ou seja, quando aqui é positivo. Quando não é positivo, amigão, calma no seu coração porque não é bem assim que você vai poder fazer e eu já vou te explicar já já a confusão que isso dá. Por exemplo aqui, eu tenho raiz quinta de 2 elevado a 5. O que a gente vai fazer? A gente pode fazer o tal do corta, corta e falar que isso aqui é somente o 2. A mesma coisa aqui, raiz quadrada de 10 ao quadrado. Corta, corta e fala que essa parada aqui é o 10. E ali raiz quarta de 21 elevado a 4, corta, corta e fala que isso aqui é 21. De novo, só para lembrar, isso só vale se teu radicando que está aqui dentro é um número real positivo. Beleza? Tranquilo, né? Sáfricas, pô, maneirinha essa propriedade aí, você corta esse meio que simplifica ali sua vida e fica uma parada mais fácil. Agora, muito cuidado nisso daqui. Tá ali uma observação muito importante que acaba que a galera se anima e comete esse erro. Por que, aluno? O que aluno gosta de fazer é de adaptar aquilo que você fala e acabar fazendo uma besteira. Isso que acontece nesse caso aqui. A gente comenta, os professores falam que isso aqui funciona somente para reais positivos. E quando surge uma situação dessa aqui, raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, o aluno quer fazer a mesma coisa, vem aqui, vai querer cortar e vai falar que isso aqui é menos 4. Tá errado? Tá errado, mano. Tá errado. Você não pode fazer isso nesse caso aqui. Porque nesse caso, teu radicando, ele não é um número real positivo. E pra você não efetuar essa besteira, você tem duas opções. Quais são as opções? Ou você levava aqui o menos 4 e falava que isso aqui é raiz quadrada de 16 e fala que isso aqui é 4. Tranquilo? Ou você faz isso que eu falei aqui em cima. Se você tem raiz quadrada de a ao quadrado e o teu a pertence aos reais, a única coisa que você pode garantir é que em vez de cortar aqui, você pode até cortar. Mas o resultado vai ser o módulo de quem tá aqui dentro. Porque olha só. Quem é o módulo de menos 4? Módulo de menos 4 é a mesma coisa que o 4. Módulo de um número negativo vai ficar positivo. De um positivo também fica positivo, beleza? E aqui, raiz quadrada de menos 10 ao quadrado, em vez de cortar e só colocar o menos 10, a gente corta e coloca o módulo de menos 10 e fala que isso aqui vai ser igual a quanto? 10. Porque a gente comenta com os alunos, só funciona para real positiva. É quando o troço parece negativo, aquele que quer fazer a mesma coisa. Então não faça isso, cara. Você vai errar de bobeira. Essa propriedade só vai servir para reais positivos. E se acontecer o caso desse cara aqui não ser um real positivo, você tá elevado ao quadrado, ali ao quadrado, na raiz quadrada. Quase que não vai. Esse que é o erro mais comum que eu coloquei aqui pra você. Não sai cortando. Se cortar, lembra que vai ficar o módulo. Ou eleva aqui dentro e faz a tua conta, cara. Tranquilo? Cuidado pra você não cair nessa pegadinha clássica aqui. Espero que vocês tenham entendido. Então vamos pra propriedade número 2, que está logo aqui pra você, que é... Estou multiplicando dois caras aqui dentro e levado a um índice n. O que vai acontecer? Eu posso separar isso como a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo. Claro que não podemos esquecer as condições especiais dessa parada. Quais são as condições especiais? O A e o B são números reais positivos. Pra funcionar essa propriedade, tem que ser número real positivo. Pra você não ter problema. Eu não reparo, eu não comento nem mais sobre o índice ali, porque você sabe que o índice tem que ser um número natural, antes de ver isso, na aula de número 1. Belezinha? Então repara comigo aqui, que eu tenho raiz cúbica de 4 vezes 3. De acordo com essa propriedade, eu posso falar que isso aqui é raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 3. Tá vendo? Você separa isso em várias raízes. Mas, então, só funciona com dois essa parada? Não. Se tiver mais gente multiplicando ali, você também pode separar. Se fosse A, B, C ali, você podia separar em 3. Se tiver uma multiplicação dentro de um radical, você pode separar isso em vários radicais. Essa é a ideia dessa propriedade aqui, beleza? Não é só com dois não, é que a gente colocou com dois, mas funciona com mais gente. Raiz quinta de 5 vezes x ao quadrado. Eu posso falar que isso aqui é raiz quinta de 5 vezes raiz quinta de x ao quadrado. Raiz quadrada de 3 vezes 2. Eu posso falar que isso aqui é raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2. Mas, uma parada muito interessante que essa propriedade dá para você, aluno, sabe o que que é? É a questão de multiplicar radicais. Você vai poder multiplicar radicais contanto que eles tenham o mesmo índice. Porque, olha só, se isso aqui é igual a isso, eu posso fazer o caminho ao contrário também. Então, se eu estou multiplicando raízes de mesmo índice, você multiplica o radicando e repete o índice. Calma, calma, calma. Muita calma nessa hora. Venha só com o tio Mike e olha só o que vai acontecer. Eu estou multiplicando raiz quadrada de 2 por raiz quadrada de 3. Beleza? Multiplicando raízes de mesmo índice, porque aqui é 2 e 2. O que você vai fazer nesse caso? Você vai fazer a besteira? Você vai cometer esse erro aqui? Qual é o erro que muita gente comete? Multiplicar isso com isso, falar que é raiz quarta, esse vez esse e falar que isso aqui é 6. O cara quer multiplicar o índice e o radical. Vai dar certo isso? Não. Bro! Não vai dar certo, cara. Não tem como isso dar certo. Vinheta do Faustão para você. Errou! A real ali é você fazer o seguinte, é você repetir a sua raiz e o seu índice, que se a gente sabe que o dono precisa colocar, eu estou colocando aqui só para você entender como é que funciona a propriedade, e multiplicar os radicandos. Então, 2 vezes 3 vai falar que isso aqui é 6. Então, você multiplica os de dentro, basicamente, e repete a raiz que é o de fora. Essa propriedade também te dá esse recurso muito interessante. Então, olha só. Raiz quinta de 5, raiz quinta de 2, eu falo que isso aqui é raiz quinta de 5 vezes 2, que vai dar 10. Raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada, multiplicando, eu falo que isso aqui é raiz quadrada de 3 vezes 4. 12 vezes 2, 24. Então, temos duas paradas interessantes aqui, separar a multiplicação em várias raízes, e multiplicação de raízes, repete o índice e multiplica os radicandos. Claro que os índices vão ter que ser iguais. Maicon, se o índice for diferente, como é que eu vou fazer para multiplicar? Acalma o seu coração, pequeno do faioto. Isso você vai ver nos próximos episódios da nossa série sobre radicais, radiciação. Mas, a princípio, já veja que para multiplicar raízes os índices têm que ser iguais. Belezinha? Vamos ver como é que funciona a divisão aqui? Vai lembrar que na máscara do Homem de Ferro, se você clicar, você vai ver as outras aulas aqui do canal sobre radiciação. Tranquilo? Propriedade 3. A raiz da divisão é a divisão das raízes. É a parada bem parecida com a multiplicação, só que agora com a divisão. Claro que vale as regrinhas que o A e o B são reais positivos e tem mais. Tem uma condição a mais, cara. O B não pode ser o zero. Então, além de ser real positivo, ele não pode ser o zero. Por isso que está o R com o asterisco ali. Se não, dá bug. Porque não dá para você ter uma divisão por zero. Concorda comigo? Então, vem comigo aqui. Raiz quadrada de 4 sobre 9. O que essa propriedade fala? Fala que eu posso tirar a raiz do de cima da fração e a raiz do de baixo. Ou seja, a raiz do numerador e do denominador. E aí fica tranquilo. Porque vai ficar raiz quadrada de 4, a gente sabe que é 2. Raiz quadrada de 9, a gente sabe que é 3. E é assim que você faz. Raiz quadrada de 8 sobre 125. Você faz raiz quadrada de 8 dividido por raiz quadrada de 125. Quem você eleva ao cubo que dá 8, cara? Isso daí é o 2. E quem você eleva ao cubo que dá 125? Exatamente. É o 5. 5 vezes 5, 25. Vez 5, 125. E o contrário também eu posso fazer. Se eu estou dividindo raízes de mesmo índice, raiz cúbica de 10 com raiz cúbica de 2. Eu posso falar que isso aqui é uma raiz só cúbica de 10 dividido por 2. A propriedade faz a mesma coisa. Tanto a ida quanto a volta. Você pode fazer o caminho ao contrário. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Então isso aqui é a mesma coisa de raiz cúbica de 5. 5. Conclusão, se eu estou dividindo raiz de mesmo índice, repete a raiz e divide os radicandos. BT, beleza? Quase que não sai. Aqui, raiz quadrada de... Caramba, eu botei 2A, mas aqui é 20, na verdade. Tá, galera? Foi mal. Raiz quadrada de 20 sobre raiz quadrada de 5. Repete a raiz quadrada e divide. 20 para 5 vai dar quanto? 4. Opa, bera aí. Raiz quadrada de 4 dá um valor exato. E isso vai ser igual a 2. Tranquilo? Eu espero que você tenha curtido essa aula, cara. Deixa o like aí para me ajudar. Hoje vai ajudar... Meu Deus, o que é isso? Hoje vai ajudar muito o meu trabalho. E deixa um comentário aí sobre quais assuntos você quer que eu grave aqui para o canal. Além de ser sobre radicais, um outro assunto que você está com dificuldade na escola, no concurso que você quer fazer. Me diz aí. E não esquece de seguir aqui nos sociais do meu canal, que vão aparecer na tela aqui agora, rapidão, para você dar uma olhada aí. E me seguir no Instagram, Twitter, Facebook e por aí. Vai embora. Te vejo na próxima aula que vai aparecer na tela aqui agora para você continuar os seus estudos e mandar bem matemática. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E fui!